Música Oi, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Despertar Quântico, nosso programa semanal no YouTube, no IGTV e daqui a pouquinho também no podcast, tá? Então, a reflexão de hoje é muito interessante e está voltado para a inspiração. O que é que te inspira? O que é que te inspira na vida? Então, vamos refletir juntos. Inspire-se para fazer a sua vida ter sentido. O universo não abrirá mão da sua evolução. Observe os desafios que vive hoje e busque entender o recado íntimo que está sendo enviado especialmente para você. Acorde para a vida. A sensação que eu tenho como uma pessoa que lida com milhares de pessoas, com treinamentos, por uma pessoa que passou por vários processos desafiadores na vida, por processos de cura, de autocura, de muitas transformações e que em um determinado momento da vida se via como vítima das circunstâncias, eu mudei completamente a minha forma de ver o mundo. E o que eu mais ensino, o que eu mais compartilho com as pessoas que me seguem é os desafios não estão aqui acontecendo porque existe alguma trama diabólica contra você. Atire-se da sua cabeça, não perca tempo com isso porque senão você vai perder o foco. Ou seja, os desafios, seja em forma de doenças, seja em forma de acidentes, seja em forma de trauma, seja lá o que for, decepções, perdas, falências, fracassos, é a vida nos convidando. Então eu pergunto para você, que convite você está recebendo da vida hoje? Que convite você está recebendo da vida hoje que você não está aceitando, que você está reclamando, que você está se vitimizando, que você está naquele em-em, naquela coisa desse sentir, que foi o escolhido para que as coisas não dessem certo. Então é muito importante mudar a vibração. É muito importante ver as oportunidades. Então a vida está o tempo todo nos convidando. Porque o que acontece é o seguinte, nós recebemos da vida uma tecnologia tão avançada que quando nós estamos nos colocando num patamar de derrotados, de pessoas infelizes, vivendo uma vida sem sentido, é como se isso de fato não faz sentido. Não faz sentido para a evolução, porque você tem muito a dar. Você tem um potencial muito grande, todos nós temos. E nós estamos aqui exatamente com esse propósito de contribuir com essa obra gigantesca. E por menos que você confie em você, por menos que você acredite, pois pode estar certo que o que você vive de desafio, seja lá o que for, é a vida lhe convidando, muitas vezes lhe encurralando, muitas vezes lhe arrastando a força para que você cresça, para que você evolui, para que você evolua. Então a mensagem desse despertar é aceite a vida, não de forma resignada, não de forma compassiva, mas de forma proativa, sendo protagonista, se colocando numa perspectiva de um aprendizado contínuo, porque aí você vai começar, ao invés de se angustiar, você vai começar a se divertir com a vida e perceber grandes tesouros que estão apenas à sua espera, contanto que você se lance em busca do autoconhecimento, em busca da inspiração necessária para trazer para a sua vida o sentido necessário, para que você cresça, para que você evalua, para que você seja uma pessoa de sucesso em todas as áreas da sua vida. Se quiser nos acompanhar nessa jornada do Despertar Quanto, depois se informe em algum lugar desse vídeo, é um programa diário, onde nós estamos trazendo para você vibrações elevadas, para que você dê um verdadeiro sentido, um novo sentido à sua vida, se puder e cresça, viva uma vida saudável, desfrute da existência, porque nós estamos aqui para isso, e todo dia uma nova oportunidade se oferece, muitas vezes através de grandes desafios. Então veja qual é o convite da vida, e se lance com coragem, com determinação e foco. Na próxima semana teremos mais um despertar aqui para você. Até lá.